No dia 5 deste mês, a Constituição de Mato Grosso completou 30 anos. E de 1989 para cá, já foi emendada inúmeras vezes. Por outro lado, ela nunca foi atualizada. Uma das regras que rege o sistema constitucional é a consonância, a harmonia entre o texto federal e o estadual. Acontece que ao longo do tempo, a Constituição de Mato Grosso recebeu 84 emendas e a federal 102. E isso resultou em algumas divergências. É o caso, por exemplo, da reeleição. Desde 1997, a Constituição brasileira prevê a reeleição por mais um mandato. Mas a Mato Grosso se mantém ainda o texto original, que veda essa possibilidade. O objetivo principal da comissão é encontrar essas diferenças e propor alterações. Para isso, os parlamentares contam com o apoio de uma equipe técnica e também dos procuradores da Assembleia Legislativa. Além de debater as alterações no texto constitucional, a comissão especial também está organizando ações em comemoração aos 30 anos. Homenagear os deputados estaduais constituintes, aqueles que em 1989 votaram a Constituição Estadual, que está em vigência até hoje. Então nós entendemos, importante, porque eles contribuíram de forma decisiva. Hoje todas as nossas leis estaduais têm a nossa Constituição Estadual como referência. e eu penso que é importante. E daí, num outro momento, um seminário também abordando esse tema, até que nós terminemos todo o nosso estudo e aí apresente à sociedade matogrossense a Constituição Estadual, a revisão finalizada. Então acho que é importante e eu fico feliz, enquanto deputado estadual, de participar como membro titular dessa comissão. Ainda celebrando o aniversário da Carta Magna de Mato Grosso, agora o site da Assembleia Legislativa tem uma sessão especial. Nós propomos essa página dedicada, uma página especial, dedicada à Constituição, justamente para as pessoas, para a população, para os internautas terem acesso a mais informação sobre quem participou de todo o processo desde 1989, quem foram os constituintes. Então nessa página tem informações de todos os constituintes dessa época, de todos os convocados, de todos os titulares. E quem quiser participar, participar com sugestões, acrescentar, participar de toda essa discussão, desse debate, pode enviar também sugestões. Tem um ícone lá chamado Participe. Então todos os internautas, toda a população tem acesso e pode, deve participar dessa discussão, dessa atualização. É uma inovação de certo ponto aí, né? Uma comissão montada, vai estar dentro do nosso site, um trabalho específico com todos os dados, com todo o acompanhamento e podendo também o cidadão participar, né? Entrar lá, fazer o seu questionamento, a sua dúvida, a sua contribuição. Isso, sem sombra de dúvida, aproxima muito na era da informação aí, aproxima muito do cidadão que quer participar, muitas vezes não tem oportunidade de vir à Assembleia, de encontrar o seu parlamentar, de encontrar alguém da comissão, mas ele pode, através do nosso site, dar a sua contribuição e essa contribuição será analisada, virá para discussão na comissão aqui, nos debates públicos e tenho certeza que aquela contribuição vai contribuir muito para o aperfeiçoamento e melhora da Constituição do Estado de Mato Grosso.